Bloco do Acelio conversando aqui com o Sr. Valdeci, ele é lá da Vila Piné, bairro de São Francisco e tem uma denúncia a fazer. Estão desligando a água às 10 da noite, ele chega da igreja e não tem nem como tomar banho, né Sr. Valdeci? A água não sobe no chuveiro mais, depois das 10. Tem que banhar com a cuia, aquele banho do litro, né? E no qual que a minha água é em dia, pra mim pagar dia 28, eu pago dia 25, 26. Que hora que religa de novo? Só 6h40 da manhã. E as crianças, tem que banhar a água? As crianças tem que banhar no Binezão. Binezão é um açude. Eles querem que a gente leve as crianças pra tomar banho no Binezão, mas eu não levo. Explica o que é o Binezão. É um açude que tem depois da Vila. É um açude que foi feito pra amparar as águas que destruíam aquelas casas da Vila Biné. E o senhor já fez essa denúncia no Sahai? Já fiz no Sahai, já fui pra televisão e continua a mesma cachorreira. Desliga 10 da noite. 10 da noite, só liga, só religa a água, 6h40 da manhã.